Se você vier O que deve é Comigo Eu lhe prometo O sol Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva cair Se você vier Até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco Se branco ele for Esse pranto Esse tão grande amor Se você quiser Se você quiser e vier Pro que der e vier Comigo Comigo Se você vier Pro que der e vier Comigo Eu lhe prometo Se hoje o sol Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva cair Se você vier Até onde a gente chegar Numa praça Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar Numa praça na beira do mar 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 Comigo 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 Legenda Adriana Zanotto